Música Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E aí, caras, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, de boa, tranquilão nessa segunda-feira Era pra eu estar lançando um vídeo agora de Horizon Forbidden West com as novidades que foram divulgadas hoje, né? Mas algo me chamou a atenção e eu vim ver no jogo, ver qual é que é, até mesmo pra dar uma resposta pra vocês Ver se eu consigo identificar alguma coisa, mas antes disso, né? De eu explicar o que tá rolando aqui Já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro, mano! Auxilia muito o trabalho que eu faço, vocês sabem disso Não precisa, tá? Não precisa esperar até o final do vídeo pra deixar o seu like Já deixa ele aqui mesmo, agora, que auxilia demais o meu trabalho Se você quiser emendar num comentário aí, falando, cara, já vai lá e manda bala também Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, fica aqui o convite, conheça o nosso conteúdo Faça parte dessa família se inscrevendo hoje E avalie também, né? Fazer parte dos membros pra ganhar bônus aqui no canal, vamos assim dizer, né? Conteúdos exclusivos e assim por diante Galera, o que acontece? Hoje eu fiz um vídeo, né? Onde eu mostrei pra vocês aí como pegar os itens novos que estão disponíveis lá no Prime Gaming Então, quem é assinante do Prime, pode muito bem entrar lá e resgatar Tanto o machado alado, como também aí o escudo preto E ambos fazem parte aí do set, né? Do cavaleiro preto e tal Fiz o vídeo, mostrei pra vocês e tal Só que um monte de gente comentou no vídeo coisa do tipo Kalil, deu ruim, cara! Deu ruim! Todas as minhas opalas sumiram! Então, nós ficamos semanas e semanas, né? Fazendo aí, farmando o opala Esperando chegar alguma coisa bacana na loja do Reda Mas, por algum motivo, hoje A opala de todo mundo foi zerada Eu entrei no jogo, agora há pouco E comprovei que pra mim também Quer ver, ó? Olá! Sem contar que o Reda, ele tá mudo, né? Perdão Se eu colocar aqui em veloja Olha o que acontece Erro de serviço online Ocorreu um problema ao tentar se comunicar com o servidor da Ubisoft Pipipi, papapó Não adianta Por mais que eu tente ver a loja Esquece Sem chance Não vai Não dá bom, né? E eu não sei Não sei quando isso vai voltar Mas fato é Que se nós entrarmos agora Quer ver, ó? Vamos lá, inventário Vamos lá na nossa bolsa Porque na bolsa dá pra ver, né? Olha só Cadê as minhas Opalas de Ubisoft? Caras, isso é muito chato Porque a gente sabe, né? A gente que faz vídeo aqui Toda semana Mostrando os itens da loja A gente sabe o quanto é difícil farmar Opala E tem pessoas no vídeo lá comentando Calil, eu tinha 900 Calil, eu tinha 600 Onde foram parar as minhas Opalas? Galera, eu não sei Eu tinha pouquinho Eu devia ter uns 30, 50 Opalas, tá? Mas fato é que as minhas também sumiram E eu acredito que o problema todo Seja os servidores da Ubisoft Os servidores do jogo Porque quando a gente tenta ver a loja do Heda Dá ruim, tá? Então assim Não é só no seu jogo que aconteceu Tá? Não foi só no seu jogo É global aparentemente Tá acontecendo com todo mundo Todo mundo que tinha Opala Perdeu Perdeu, eu não vou falar que perdeu Porque a gente não sabe Fato é que agora As visualizações delas estão indisponíveis Claro que a primeira coisa que a gente pensa é Deu ruim Sumiram minhas Opalas Ferrou e Ubisoft acabou com a minha vida Mas a gente ainda não sabe Eu acredito que Não posso afirmar Mas acredito que Ao voltar a loja Ao normal Os nossos Opalas As nossas Opalas Elas vão ser Recarregadas do jogo Se isso não acontecer Aí vai virar briga de cachorro grande Porque ó Embora eu tivesse praticamente nada Como eu falei pra vocês Eu sei que tem gente aqui Que tinha até mais que mil Opalas Por que essa galera tinha tanto? Porque faz meses Que não vem nada de bom na loja do Heda E a galera acaba não gastando Nos itens semanais E vai acumulando E são pessoas que entram Todos os dias no jogo Só pra fazer as missões diárias E ganhar as Opalas Repito Quem já fez tudo Que tinha que fazer no jogo Já limpou o mapa Já fez tudo Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Então a galera entra Pra poder pegar as Opalas Esperar aparecer alguma coisa Na loja do Heda E ir lá E pegar os itens Só que Com isso aqui A galera entrou em surto E com razão Imagina essa galera Que tá há meses Que tá há meses farmando E chega aqui Do nada O negócio some Eu acredito Que no mais tardar Amanhã Dia 7 de dezembro Às 11 horas da manhã Que é o horário Que a loja vira A gente vai ter Essas Opalas De novo Eu vou entrar no meu jogo Eu vou vir aqui De novo na bolsa Vou dar uma olhada Se as Opalas Sumiram Realmente Após Às 11 horas De amanhã Eu entrar na loja do Heda A loja do Heda Dê a mesma mensagem E as Opalas Não voltar Aí a gente vê O que a gente faz Pessoal Se abre ticket na Ubisoft Se conversa com os caras Não sei Porque como aparentemente É algo global Vocês não são os únicos Que tão reclamando não Aparentemente O mundo inteiro Tá reclamando E é claro Pelo menos Presumo eu Que a Ubisoft Vai arrumar isso Rapidamente Deixa eu ver Contrato Ó mano Nem contrato Nem contrato Tá tudo fora Tá tudo fora Tudo fora Tudo fora Deixa eu só fazer Um teste galera Deixa eu só fazer Um teste rapidão Aqui ó Deixa eu ver Bem pertinho Onde eu consigo Uma Opala Rapidão pertinho Ó aqui ó Vamos vir aqui ó Só pra pegar Essa Opala Vem cá Aí Nem preciso Acho que aqui É mais perto Vamos lá E vamos ver Se eu pegando Uma Opala No mapa Ele vai carregar Ali Ou se nem isso Vamos lá Rapidão Pra dar uma olhada Não custa né mano Já estamos aqui No jogo Vamos ver Mas e aí Já comenta Nossa aumentou demais O microfone Comenta aí Comenta aí caras Vocês já notaram isso Não tinham notado No jogo Eita mano Os cateto Sai Nossa Deus Pega o Opala Tá Peguei o Opala Vamos lá Vamos lá Galera Galera Tá com pau Tá com pau mesmo Tá com pau mesmo Vocês viram que eu Acabei de pegar um Opala Aqui Do No próprio mapa E ó Zerado Então é isso aí Pessoal Comenta aí Se você tá passando Pelo mesmo Acredito que sim Mas caso não Pô Calil Não tá acontecendo comigo Caramba Vai ser demais Saber que com você Tá ok Amanhã Mais tardar Em 11 horas da manhã Eu volto a dar notícia Sobre isso aqui Se acontecer De antes mesmo disso Ficar ok Né Eu der uma passada no jogo E ver que tá ok Eu vou tá comentando com vocês Lá no Twitter Tá Então quem não me segue no Twitter Vai lá Os links estão na descrição Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Pessoal Valeu Tchau Tchau